No caso, o protesto dos carroceiros aqui em Londrina. Mostramos com exclusividade o protesto lá em frente ao Centro Cívico. Eles foram recebidos pelo prefeito Marcelo Belinati. Só a nossa equipe acompanhou. Ninguém mais estava lá da imprensa. Só a equipe da RIC TV estava lá acompanhando a reunião com o prefeito. E lembro que na semana passada, quando nós acompanhamos, dissemos que teria uma outra reunião. Quero saber do Wesley se esse processo avançou. Me conta, Wesley. A nova reunião está marcada para amanhã, então amanhã o prefeito Marcelo Belinati deve novamente receber os carroceiros na prefeitura de Londrina e também com participação do vereador David Weasley, que é o vereador da causa animal em Londrina, que inclusive apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para acabar com o trabalho de carroceiros em Londrina. Segundo o vereador, no entendimento dele, existe o caso de maus tratos aos animais quando cavalos são utilizados dessa maneira e esse projeto de lei foi apresentado. O vereador também já ressaltou em entrevista à RIC TV que existe um decreto municipal, ou seja, um decreto do Poder Executivo do prefeito Marcelo Belinati, que também tem a mesma ideia, terminar com esse serviço na cidade. Esse decreto foi adiado pelos vereadores e o prazo se encerra no fim do ano, ou seja, no fim do ano esse decreto já entraria em vigor, segundo o vereador David Weasley. Os carroceiros, então, se reuniram já uma vez com o prefeito Marcelo Belinati. Essa reunião não chegou a nenhum resultado e foi marcado um novo encontro para amanhã, que, claro, nós vamos acompanhar novamente. A primeira reunião a equipe da RIC TV acompanhou com exclusividade depois do protesto que foi realizado pelos carroceiros. Eles são contra esse projeto de lei que foi apresentado pelo vereador. E, além disso, eles também questionam apreensões de animais pela SEMA em situações de maus tratos. O vereador ressaltou também aqui na RIC TV que os carroceiros têm que andar com uma placa de autorização da CMTU e um carroceiro que teve o cavalo apreendido não estava com essa placa de sinalização. Segundo a Associação de Carroceiros de Londrina, aproximadamente 80 profissionais como esse estão cadastrados na CMTU. E esse projeto de lei, né, Parra, do vereador, ele promete, então, como contrapartida, motocicletas que seriam motorizadas, então, entregues a esses carroceiros. Tudo ainda está em discussão e amanhã teremos uma nova reunião. É um assunto polêmico, né, Parra? Sempre tem muita polêmica e, claro, nós vamos acompanhar de perto essa nova reunião na Prefeitura de Londrina, que deve acontecer amanhã. Valeu, Wesley, porque tem os dois lados, né? Tem o lado das pessoas que não gostam dos cavalos puxando cargas pesadas, que acreditam que isso é uma situação de maus tratos, mas tem o lado dos carroceiros, pessoas que contaram pra gente, ó, criei meus filhos em cima da carroça, criei dois, três filhos, aprendi com meu pai que aprendeu com meu avô.